Fala, galera! Vamos aí para a nossa aula de redação. Bom, nossa... Deixa eu aumentar aqui. Nosso tema hoje vai ser relato pessoal, tá? Tá? Basicamente, o relato pessoal é algo que eu coloco sobre mim, sobre alguma experiência, algo que aconteceu no texto, tá? Então, aqui, o relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimos expressos pelo narrador... Sentimentos expressos pelo narrador. Então, aqui é onde eu coloco a minha... O meu sentimento, onde eu coloco algo que aconteceu. É como se fosse um diário, tá? Então, no diário, a gente vai lá, a gente escreve acontecimentos marcantes. E o relato pessoal é basicamente isso. São coisas que aconteceram e que são marcantes para nós. E a gente quer relatar, tá? Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Então, o narrador é o protagonista e ele tá falando algo que aconteceu com ele. Além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objeto. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Então, fica a critério do narrador. Caso tenha uma intimidade com o receptor, quem vai ler aquele relato, ele pode usar uma linguagem informal. Caso não tenha, ele utiliza uma linguagem formal. Beleza? Então, o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades de escrito ou oral. Então, um relato, ele também pode ser oral. Eu posso, às vezes, uma entrevista, alguém quer te entrevistar sobre algum acontecimento e você tá ali relatando algo. Então, também pode ser oral. Aqui que ele coloca a construção de subjetividades, subjetividade, gente, é sempre em relação ao sentimento. Então, é sempre em relação ao que você sentiu em um determinado momento, o que você passou. A, é sempre relacionado ao sentimento. Beleza? Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação. Por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros. Hoje em dia, a gente vê muitos relatos nas redes sociais, YouTube. Então, as pessoas relatando algo que aconteceu. Então, é muito presente hoje. A rede social é uma ferramenta muito poderosa e que nos comunica com diversas pessoas. Características. Narrar de forma breve um fato específico vivido e suas consequências e reflexões. Então, é algo breve, é algo rápido. É só para você relatar mesmo algo que aconteceu. Com você ou com alguém. Apresentar elementos básicos da narrativa. Como sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Como toda narrativa, mesmo que o relato seja, precise ter uma forma e linguagem simples, toda narrativa precisa ter a sua estrutura ali correta. E a estrutura seria a sequência de fatos. Então, eu preciso ter uma coerência e uma coesão ali no que eu estou escrevendo. Então, eu preciso ter uma sequência em relação às pessoas, tempo e espaço. Então, eu preciso ter a ideia da narrativa e colocar ali o meu relato dentro da característica da narração. Tá? Até porque eu estou narrando algo. Então, eu preciso ter a ideia cronológica dos acontecimentos. Eu não posso modificar ali, porque senão fica sem sentido o texto. Os elementos gramaticais e de linguagem que o compõem são O narrador será protagonista ou participante da ação. Verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Então, se o narrador é protagonista ou participante, o verbo tem que estar na primeira pessoa. Tá? Então, caso eu fale de alguém de fora, eu posso colocar o verbo para essa determinada pessoa na terceira pessoa. Ou na segunda, se eu estiver inclusa. Mas, se eu estou ali, predominantemente será na primeira pessoa e segunda pessoa. Os verbos oscilam entre pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Por quê? Porque você está contando algo que já aconteceu. Então, você está contando algo no passado. Então, é algo que você fez e acabou e é algo que você fazia sempre. Então, os verbos ficam entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Você está falando de acontecimentos. Emprega-se o padrão culto da língua portuguesa. Então, normal padrão. Lembrando, linguagem simples não quer dizer que não devo estar no padrão culto da língua portuguesa. O padrão é o mesmo para todos. O que vai variar são os elementos utilizados ali na linguagem. Então, a linguagem pode ser uma linguagem simples. Porém, ela deve estar ali inclusa no padrão culto da língua portuguesa. Normal. Priorizam-se as ações e a descrição do lugar. Onde elas ocorreram. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos. Então, quanto mais descrição eu colocar, mais vai aproximar o leitor do meu texto. Então, é muito importante a gente detalhar bastante coisa e deixar o texto bem completo para o meu leitor entender perfeitamente quando que aconteceu, os personagens, entender o espaço. O uso de adverbios para marcar a sequenciação de ações. Então, padrão também, né? Utilizando os adverbios, que é muito utilizado em qualquer tipo de texto. Recurso linguístico utilizado em qualquer tipo de texto. Pode usar de adjetivações e descrições, mas não podem predominar no texto. Então, o uso de adjetivo e descrições eu posso utilizar em alguns determinados momentos, mas eles não podem prevalecer no texto todo. Sua estrutura é composta por? Então, título. O título não é obrigatório, porém, para um relato, chama mais atenção. Então, é bem interessante colocar sim o título, tá? Título, introdução, contexto, personagem, tempo, espaço, fato, problema. Então, ali é onde você apresenta. Apresenta o personagem, apresenta o contexto, o que você vai falar. Desenvolvimento, construção da trama e clímax. Então, ali você vai... Lembrando que clímax é a parte mais importante do texto. É o desfecho, é aquele desfecho com ação, com impacto. É a parte que chama mais atenção no texto. E a conclusão, desfecho e reflexão. A reflexão é você, você vai refletir sobre aquele determinado assunto que abordou. Resposta. As perguntas, quando, onde, quem, o que, como e por quê. Então, é interessante vocês terem essas perguntinhas em mente para quando vocês revisarem o texto de vocês, vocês colocarem essas perguntas dentro do texto e conseguirem responder, ver se o texto está completo mesmo respondendo essas perguntas, tá? Então, aqui no segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho desse modelo de texto aqui, tá? Então, aqui no segundo vídeo, E aí, E aí,